Saiu! Saiu uma lágrima condenada! Uh! Uh! Saiu, tá vendo? Lutz, saiu, tá vendo? Pronto! Passei no teste do Arthur! Só que, né? Eu tô quase chorando. Gente, eu tô aqui tentando fazer um curso de ator, mas tá tão difícil. Cala a boca, cachorro homofóbico! Misera! Eu tô tentando fazer um curso de ator, mas tá tão difícil. Porque eles falam, gente, que lágrima tem que ser primordial. Entendeu? Pra fazer o curso de ator, pelo menos chorar você tem que conseguir. Aí, o que que eu faço? Eu penso na morte da bezerra. Eu penso em quem deixou de ter amizade comigo. Eu penso em tantas coisas gostosas que eu deixei de comer porque eu não tinha dinheiro no bolso. Eu penso que eu sou pobre. Não que seja um defeito. Mas que eu não tenho dinheiro pra fazer nada. Eu penso que eu não tenho emprego. Eu penso... Ai, dá vontade de chorar mesmo. Gente, brincadeiras à parte. Tô tentando fazer um curso. Mas não é que a lágrima tá quase saindo. Sai, condenada! Sai! Eu tô tentando fazer um curso. Tava vendo uns tutoriais no YouTube. Aí, eu tava vendo que pra você ser um ator, gente, o mínimo é chorar. Entendeu? Mas, o brasileiro chora tanto. O brasileiro se lasca. O brasileiro se rasga todo. O brasileiro se estrepa todos os dias. E todos os dias a gente chora. Tá? Se não é pelo olho, chora por dentro. Tá? É com política. É com o Brasil cada vez pior. É com essas leis. Enfim, gente. A gente chora pra caramba. Então, assim, já não tem mais lágrima. Aqui dentro do meu olho já não tem mais lágrima. Então, já sei que eu fui reprovado nesse teste de ator. Entendeu? Porque eu já chorei tanto na minha vida. Tanto! Que não tem mais onde sair água. Entendeu? Por causa do Brasil, do jeito que andam as coisas. Então, gente. Eu tô fazendo esse vídeo pra mostrar pra vocês. O que adianta eu tentar chorar? Se eu choro todo santo dia com a tristeza, com as coisas que acontecem no nosso país. Difícil, né? Na verdade, eu sou um ator. Porque tentar chorar em público e não conseguir é sinal de garra. E garra eu sei que todos nós somos. Porque somos brasileiros e não desistimos nunca. Quem sabe um dia esse país melhore e a gente possa chorar de felicidade. Gente, ia fazer um vídeo e saiu outro. Olha! Tá. Não deu certo. Aqui, achei que pelo menos uma lágrima ia sair pra vocês. Gente, gostou? Se inscreve aí no meu canal. Conteúdo diversificado. Sempre com muito humor, tá? Ativa o sino de notificação. Pra sempre que chegar vídeo meu, você receber aí na sua casa. De primeira mão. Deixa o joinha. Que é através do joinha que esse vídeo vai ser compartilhado. E compartilhe com os amigos. Quanto mais gente no meu canal, mais eu vou ter inspiração pra criar vídeo pra... Ah! Cachorro homofóbico! Mas eu vou ter animação pra fazer vídeo pra vocês. Gente, um beijo. Fique com Deus. E eu vou aqui por uma cebola. Quem sabe eu choro. Ai, eu choro! Tchau, 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 tchau.